Boa noite galera, meu nome é Alberto Monteiro faz um tempinho que eu não gravo um vídeo aula mas hoje sobrou um tempinho e eu tive um assunto bem interessante pra estar aqui com vocês eu me deparei com um código um trabalho onde eu tinha dois objetos eles tinham propriedades semelhantes mesmo tipo e mesmo nome e eu precisava pegar os valores do objeto x e passar para o objeto x sendo que são dois tipos diferentes ou seja tem o objeto pessoa e o objeto carro e digamos que eles tenham cada um tem as 5 propriedades e duas delas sejam comuns entre os dois eu preciso transferir os valores da da classe pessoa para os valores da minha instancia de carro é o modo que geralmente o pessoal pensa é fazer isso aqui carro.id igual a pessoa.id carro.nascimento igual a pessoa.nascimento não prestem atenção no nome das propriedades são absurdas mas em um cenário real isso acontece então eu tenho aqui a minha classe carro 4 propriedades id modelo marca e nascimento do tipo int string string e date time com o to string sobre escrito aqui e a minha classe pessoa também só com 5 propriedades aqui básicas então aqui eu faço a instancia da minha da minha pessoa e faço a minha instancia de carro eu pulo pessoa aqui entro com alguns dados e carro também entro com alguns dados aliás eu não entro com nenhum dado nem construtor tem lá pra iniciar tudo e aqui nesse trecho de código é acontece o que faz jogar os dados de pessoa em carro então vamos rodar aqui pra gente ver ó e aí que beleza id1 nascimento tal é esse horário mesmo é marca chevrolet é isso mesmo e modelo corsa é isso mesmo então o que que tá acontecendo essa linha aqui de código tá jogando os valores de pessoa em carro então vamos ver como é que isso tá acontecendo vou dar um f12 aqui aliás clicar com o botão direito go to definition e vou explicar esse código aqui é então vamos lá eu vou colocar umas chaves aqui pra ficar mais legível o código pronto pronto beleza aqui vou dar um z também pronto aqui também é é e aí o que que acontece aqui é Esse meu método, ele é bindado com o tipo aí, e tem dois parâmetros, um do tipo objeto e um do meu tipo aí, meu tipo genérico. Por que que a classe e o método são estáticos? Porque eu estou fazendo isso aqui com o método de extensão. Como você pode ver, por exemplo, dateTime.mau.replicaProprio, está aqui. Ou seja, se você fizer isso aí no seu vídeo de off-studio, não vai ter, replicaProprio. Mas o meu tem aqui porque eu fiz com o método de extensão. Método de extensão, para você fazer método de extensão, você precisa que a classe seja estática ou o método seja estático. E o primeiro objeto, o primeiro parâmetro do método tem esse des. Ou seja, se você já prestou atenção, todo objeto tem um toString no final. Então o que aconteceu? Esse aqui, public static object string toString this object. Valor, sei lá. E aqui acontece O... A transformação do objeto para a string. Beleza. Então, é isso aqui que é o toString lá do Cozum. Se você quiser fazer um toInt, também dá para fazer isso aí. Então, é assim que se faz o método de extensão. Falei breve porque isso aqui não é o nosso foco. Não é o foco de saber como fazer o método de extensão. O foco é ver como a gente fez essa replicagem de valores das propriedades idênticas. Então, vamos entender o código aqui. Então, eu tenho um objeto fonte, que no caso é a minha pessoa. E eu tenho um objeto destino, que no caso é o meu cargo. Então, eu fiz um laço aqui, um forIt, para cada propriedade de fonte, ou seja, para idê, para nome, para modelo, para marca, para nascimento. Então, eu vou fazer uma interação aqui. Então, eu faço essa checagem. Se destino, ou seja, se carro tem a propriedade com nome tal, e essa propriedade tem o mesmo tipo, ou seja, se a propriedade tem nome id, se ela tem uma propriedade com nome id, e essa propriedade é do tipo inteiro, então, você pode fazer isso aqui. E isso aqui nada mais é que a setagem do valor. Ou seja, aqui, destino.getType.getPropet, eu pego o nome, pego a propriedade pelo nome dela, tem alguns overloads aí, se você quiser trabalhar com overload, mas eu pego só pelo nome dela aqui, por exemplo, id, e seto o valor dela. Eu vou alterar o valor dela, e em que objeto? No objeto destino, qual o valor que ela vai receber? Ela vai receber esse valor aqui, que é justamente o valor dela em fonte, e um terceiro parâmetro nu aí, que eu não sei o que é. Então, tem um getValue, tem um setValue e getValue, setValue e getValue aqui em cima. getValue, e o getValue, ele pede em que objeto você quer pegar o valor dessa coisa. Ou seja, eu posso ter três instâncias de pessoa, eu quero de qual pessoa, eu quero da pessoa 1, da pessoa 2, eu quero de fonte, e também é o mesmo nu aqui. É um pouco difícil de me entender, mas, não sei se eu estou me expressando mal, mas aí já tem isso que acontece. Eu vou interar em todas as propriedades do meu fonte, e se destino tem uma propriedade semelhante à fonte, copie o valor da propriedade de fonte para a propriedade semelhante destino. Ou seja, copie o valor de ID em fonte, no valor de ID de destino. Então, vocês podem ver o que está acontecendo aí. E automatiza o processo que você pode fazer em um determinado momento. Então, era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, até mais.